As águias são um verdadeiro prodígio da avifauna, dotadas de um porte imponente que pode alcançar espantosos 7 quilos ou mais, além de possuírem uma envergadura que se estende por vários metros. Acrescente-se a isso suas garras poderosas, bicos em forma de gancho afiados e uma habilidade visual imensurável, e temos diante de nós um predador formidável. Não contentes em simplesmente avistar sua presa à distância, essas aves conseguem capturá-la em um piscar de olhos e atacá-la com uma força surpreendente, sem dar chance para que escapem. Não é à toa que as águias sejam tão habilidosas na caça, se alimentando de uma variedade de animais que vão desde aves menores até roedores e viados. Mas e quanto às galinhas, será que as águias se interessam por elas? Embora muitas águias prefiram habitats longe da interferência humana, em algumas partes do mundo, esses animais podem ser vítimas de seus ataques impiedosos. As criaturas majestosas conhecidas como águias possuem habilidades impressionantes que incluem a capacidade de atacar suas próprias galinhas. No entanto, esses pássaros predadores geralmente esperam pacientemente por uma oportunidade em vez de se lançarem em uma busca frenética por quintais repletos de aves indefesas. Quando as águias estão sobrevoando a área, elas podem avistar um rebanho de galinhas e decidir se a ocasião é propícia para um ataque. Essa decisão dependerá de muitos fatores, incluindo a fome da águia e a acessibilidade das aves. Se o apetite da águia estiver aguçado o suficiente e as galinhas estiverem facilmente disponíveis, um ataque pode ser inevitável. Além disso, o tamanho e a raça das galinhas podem aumentar ou diminuir as chances de um ataque. Galinhas menores e mais frágeis são muito mais vulneráveis do que aquelas maiores e mais robustas, que têm uma melhor chance de resistir ao ataque de uma águia. E o que dizer dos valentes galos? Infelizmente, mesmo os maiores e mais corajosos dos galos terão poucas chances de vencer uma águia adulta em um combate direto. A águia, com sua força e agilidade incríveis, pode facilmente transformar um galo em sua próxima refeição.